A entrada da Vila São Bento, olha só Olha que louco Estamos no meio de uma vila abandonada Estamos no meio de uma vila abandonada Olha pessoal, literalmente perdido aqui no meio do nada Olha isso Faz tempo que estamos andando aqui Essa imagem é bonita É bonita, né? Faz tempo que estamos andando aqui E essa vila não chega Depois de muito tempo aqui na estrada Nessa estradinha aqui de terra Parece que estamos chegando, é pra cá Atrás dessas montações, bem pequena com as árvores ali Por ali Olha lá Quase chegando no local Vou de lá, fazendo FPV dentro do carro Vamos lá Vamos lá Vamos lá Bom pessoal, no meio dessa mata aqui, uma vila abandonada. Cara, que louco! Olha que lugar! Esse aqui tem décadas e décadas aqui. Olha essas construções embaixo aqui, olha. Um negócio branco pra mim. Parece um osso. Será? Uma pirâmide, que louco! Olha que legal, cara! A igreja está aqui, bem atrás da igreja, você vê a mata. E olha o que temos aqui, bem atrás da igreja. Olha a estrutura. Não sei dizer pra vocês o que é isso. Quadro negro aqui, olha. Olha o que diz aqui, examinais as escrituras, porque julgais ter nelas a vida eterna. João 539. Bom pessoal, vamos fazer um tour agora. A gente chegando aqui na vila abandonada, né? Isso. Nós vamos fazer um tour agora, mostrar pra vocês, de carro primeiro. Vocês vão ver que a mata encobriu as construções, né? Vou mostrar aqui, olha. Aqui a gente já vê algumas casas, pessoal. Olha só. Que era da vila aqui, né? A gente vai entrar tudo aqui, por enquanto é só, só estamos mostrando por fora aqui. Isso. A gente vai mostrar tudo aqui. Essa aqui foi uma vila construída por escravos, pessoal. Vestígios aqui de construções. Você vê dos dois lados, olha lá. Dos dois lados a gente vê. Olha a igreja, pessoal. A igreja é bem aqui no meio, pessoal. Olha isso. Olha a igreja aqui no meio. Olha isso. Essa parte aqui, tem uma parte redonda no chão, ó. Uma construção redonda no chão. Não sei se era pra café, o que que era. Vamos seguir. Aqui pra cima tem mais construções. E essa trilha é muito bonita, porque as árvores são todas plantadas iguais. Olha isso. Formou uma trilha mesmo, cercada por árvores. Incrível. Olha lá. As casas ali, mais casas ali. Você vê que a plantação tomou conta, em volta. E a mata encobre, é. Vamos ver o que tem aqui, o que tem pra cá. Aparentemente, não estou vendo construções aqui, né? É. Olhando assim, vamos até o final. Pode ser que a mata esteja encobrindo, ó. Vamos até o final. Tem umas árvores aqui diferentes. Vila São Bento, que chamava. Fazenda São Bento. Fazenda São Bento. Fazenda São Bento, né? Tudo isso aqui era vila. É. Era vila construída pelos escravos. Foi construída pelos escravos, isso. Que trabalhavam aqui na fazenda. E essa vila, ela foi construída por escravos. Foi isso que alguns inscritos colocou lá no meu primeiro vídeo. Então, ela foi uma vila construída por escravos. E aí, pessoal. Andiga a caixa d'água aí. Mais construções aqui, ó. Tá vendo? É. A caixa d'água antiga, ó. Agora vocês vão conhecer tudo aí dentro. Tanto por drone, por imagem aérea, quanto por vlog lá dentro dos lugares, das casas. Estamos bem na entrada aqui da vila, né? Estou um pouco rouco hoje. E nós vamos explorar agora os quatro pra vocês. Nós vamos mostrar as dependências, as casas, né? E mostrar a igreja e tudo mais. Então, vamos seguir. Quando nós fizemos o tourzinho de carro aqui, a primeira construção que a gente vê era essa aqui. Tá, toma cuidado com cobra aí, meu. Vocês pisam. Se você não tiver cobra, eu piso. Se tiver a árvore que caiu por cima aqui, ó. Olha que lugar. Olha, olha ali. É, é. Parece que é alguma coisa de manutenção mesmo aqui, né? Olha o tamanho desse tijolo, cara. Incrível, hein? Imagina o peso disso aí. Esse tijolo é maior que o outro. Esse é maior mesmo. Olha isso. Cara, que peso, cara. Pessoal, olha essas construções embaixo aqui, ó. Tem uns buracos aqui, ó. Os buracos. Aqui também, ó. Tá sugerindo que era alguma coisa de manutenção, né, Ivens? Isso. Pelo buraco ali, né? Olha. Tá quase ruído ali. Olha a rachadura ali em cima. Meu, isso aqui tem décadas e décadas aqui. Tô vendo bem onde eles... Ó, bem onde vocês estão, tem uma rachadura aqui em cima, ó. Perigoso cair. Meu, que loucura, cara. Olha só. Olha isso, pessoal. Estou aqui parado bem em cima de uma... Cara, isso aqui é um poste, parece, né? Ó, tem a energia ali, os negócios de energia. Vamos continuar aqui. Tem esse buracão aqui. O que será esse buracão aqui, hein, meu? Pois é. Olha isso, pessoal. Pessoal, tá vendo? Eu quero falar isso. Olha isso, galera. Isso aqui não parece osso? 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 Será? Parece um negócio branco ali. Você acha que é osso isso aí? Osso, osso... Osso humano, você tá falando? Olha que sinistro esse lugar. O que tá escrito ali, ó? Tem coisa escrito ali? Que... É mesmo? Que... Que... Que não? Que não... Pessoal, vou colocar assim, ó. Vou dar um zoom aí pra... Aqui... Aqui não... Aqui não tem um A ali, ó. É. Aqui não C... Aqui não C... Alguma coisa. C... Tá muito ruim de ver. Aqui não C... Não C... Não C... Aqui não C... Cedilha. Aqui não Cedilha, parece. Pra ali não tem como chegar ali? Tem que... A gente tem mais uma porta ali, ó. Vamos montar aquela porta lá, vai. Vamos tentar chegar ali. Vamos lá, pessoal. Olha isso aqui. Explorando pra vocês aqui... Essa vila abandonada. As vidas são bem... As paredes aqui, segurando, ó. O terreno. Olha aquela janela ali, Marcelo. Olha que louca, hein? Formato diferente, né? O bode já tá lá. Vamos por aqui, ó. Tem que ver como empilhado. Aí, pessoal. Tudo empilhado aqui. Você vê vários materiais empilhados. Quantos anos não faz que tá isso aqui? Assim, né? Olha isso, galera. Vamos continuar. Aí, dá uma olhada nessa árvore. Olha quando ela... Você viu? Não, é. A árvore tá... Ela se enroscou inteira na... Na construção, né? Olha pro dentro ali. Ela abraçou a construção, ó. Olha isso. Que legal. Que louco, meu. Olha, pessoal. Aqui o outro lado. Olha a construção aqui, ó. Aquela janela que eu mostrei pra vocês. É a janela aqui, ó. É diferente essa janela, né? Grandona. Aí, ó, galera. Olha isso. Vamos pra cá. E aqui é a formigueira. Onde você pisou, Rodrigo? Bom, pessoal. Saímos... Saímos da primeira construção. Vamos entrar aqui na mata. explorar pra ver o que nós achamos aqui. Tem um caminho, né? Vai lá, vai lá. Galera, você abriu o caminho ou você jogou o caminho em cima de mim? Sim. Pessoal, desculpa aí que eu tô rouco hoje. Tô meio rouco, não tô muito bem. Mas... A gente faz um sacrifício aí pra trazer essas explorações pra vocês. Tem que tomar cuidado com as teias de aranha. Tem várias aqui. Olha o que tem no chão aqui, ó. Parece um... Um vaso enterrado. Oi? É, então, mas... Na verdade, elas tem que tomar cuidado com a gente, né? Cara, que louco. Você é doido, velho. Vai escorregar aqui a facinha, hein? Olha, cheio de espinhos. Meu Deus. Rapaz, ó. Olha o caminho que nós passamos ali, pessoal. Bom, aqui era uma... Um quarto grandão, né? Uma casa aqui, né? Os telhados foram os primeiros a ser retirados, né? Os telhados sempre são os primeiros. Então, o pessoal retira pra... Utilizar de novo, né? Em outros lugares. Olha isso aqui, ó. Dá uma olhada. Hã? Todo esse bloco aqui tá sustentado só por isso. É verdade. Pessoal... Essa casa inteira tá sustentada... Só por esse negocinho aqui, ó. Por isso aqui, ó. Olha isso. E, ó, Valdir, dá uma olhada o tipo de tijolo aqui, ó. É diferente, ó. Esse de baixo, ó. Ele tem uma serrinha. Ele tem tipo uma serrinha. É verdade. É um tijolo diferente. Tem tipo uma serrinha em volta. Ó, aqui dá pra ver bem. Aqui, ó. Olha aqui, ó. Olha o detalhe da serrinha. Do tijolo. E olha só. Tá sustentado só por esses tijolos aí. Se você tirar esse tijolinho aqui, cai a casa. Se você tirar esse tijolinho, pessoal, cai a casa inteira. Olha isso. Olha só. Olha só. Olha só. Uma coluna ali bem no meio, ó. Outra coluna ali, ó. Segue... A gente vê um muro fazendo a volta em toda a área. Tem que tomar cuidado aqui. É uma armadilha onde se pisa, véi. Vai escorrega aí, véi. É, pessoal. Saímos desse outro lado. Só que, ó, do lado de lá, ainda tem casas. É. Está mais difícil ali pelo que eu tô vendo daqui. A impressão que você tem. Ó, pessoal. Agora nós vamos encarar outra parte aqui, ó. Segura a parte. Dá uma olhadinha nisso. Olha o caminho. Olha o caminho que estamos aqui, pessoal. Jesus abençoado. Agora vai. Vamos pisar, né? Rapaz, que planta é essa? Parece uma erva daninha. É muito mais difícil. Olha várias borboletinhas aqui, ó. Cara, eu acho que a gente fez algo de um patrocinador pra bota, viu? É verdade. É verdade, né? Um patrocinador pros exploradores aqui, né? É, cara. Umas botas aqui pra gente ia bem, viu? Olha aí, galera. Olha isso aqui. Logo de entrada, ó. A gente tá aqui pra fazer mais tempo. Olha aí, a Gertuna. Santa Gertuna. É. Cerâmica Santa Gertuna. Continuar pra cá, ó. Corredor aqui. Aqui a gente vê o fundo da casa. Tem várias... É igual que nós encontramos na outra lá, ó. Ó, o que será isso aqui? É tipo um poço. Vamos ver. Tem que olhar. Fogão além, ó. Que coisa, cara. Olha só. Olha isso, galera. O que será que é isso aqui, né, meu? O que é isso aqui, Valdir? Poderia ser um fogão, Valdir. É um fogãozão gigante? Acho que isso aqui é um monte de... Tijolo empilhado. Empilhado com cimento. E aí no meio tem um buraco. Um bambu e um monte de... É verdade. Vamos ver lá pra frente. Se vocês souberem o que é isso aqui, põe aqui nos comentários, ó. Olha, galera, aqui é o tanque. É uma pedra aqui que tá... Ela é... Foi feita junto com o tanque mesmo. É. Legal. Ela não foi colocada aqui, essa pedra. É, então eu achei a princípio o que era. Mas quando eu vi isso daqui, o pessoal esfregava aqui, ó. Essa ganhura aqui é pra água escorrer, ó. É pra esfregar também. É, então. Você esfrega e a água escorre nessas ganhuras. Pra esfregar. Aí, ó. Olha que legal. O tanque. Olha que tanque diferente, né, meu? Olha aqui no fundo, galera. Olha só. Aqui no fundo da casa. A gente acha que tiraram do telhado. Que louco. Aqui mais um quartinho. Sem o telhado. Olha só, ainda tem as badeiras aqui, ó. Nossa, tem um monte de formigas aqui. Cheio de formigas. Caramba! A janela. Olha as formigaiadas aqui, gente. Tem bastante. Bastante de formigas. A janela, né? Você viu no fundo, ó. Vamos sair. Dá pra ir tá com o drone aqui, hein, cara? Nós vamos mostrar pra vocês com drone, pessoal, essa parte. Olha aí, galera. Só que é como se fosse a cozinha do local, ó. Quem souber aí, deixa nos comentários, pessoal. Olha aí, ó. Olha aí, ó. A cozinha. A gente já vê a pia aqui, ó. Olha o detalhe da pia. É bem grande, né? Você vê que tem um forno ali, parece que tá forno. da minha morte. Olha isso. Olha os detalhes. A cozinha aqui, ó. A cozinha, galera. A pia. A pia até inteiro. Vamos, vamos ali. O que que é que é? É como se fosse um forno, é isso? É um forno. Forno à lenha. Forno à lenha. Um fogão à lenha, pessoal. Deixa eu tirar aqui. Fogão. Olha isso. Cuidado com a cobra, hein? O fogão à lenha. O fogão à lenha. Isso aí é cinzas. A pia. A janela, né? Indo pro mato lá. Indo pra parte externa. Pessoal, aqui é o banheirinho, tem a parte ali da parte onde toma banho, né? Você vê uma saboneteira ainda lá, ó. Aqui é a privada, né? Já não consegue mais nem enxergar a privada. Tá vendo? E os telhados, né? Tiraram o telhado. Aqui a gente viu uma portinha de madeira, ó. O encanamento da descarga. Isso aí, ó. E aqui parece que tinha um móvel aqui, a impressão. Tá vendo, ó. Existia um armário de madeira aqui, ó. Um armarinho de madeira. E hoje todo tomado pelas árvores, ó. Pela raiz. Vamos continuar. Ó, nós viemos daqui, pessoal. Você vê que tem uma varandinha, né? Ó. Viemos daqui. Nós vamos agora pra cá. E aí, pessoal. Isso aqui é o tortinho. Olha só. Janela ali. E aqui você vê que o piso afundou, ó. Piso feito de madeira, né? E você vê como que as casas antigas eram construídas, ó. Pode ver. Tem... É como se fosse um porãozinho na parte de baixo do quarto. Tá vendo? Então tá toda destruída. Desse outro lado a mesma coisa. Outro quarto, ó. Também os tijolinhos. Tá vendo? Um porãozinho. Olha isso. Então aqui também era feito de madeira os pisos. Também já tá tudo destruído. E continuar por aqui. Essa casa aqui, pessoal, a impressão que se tem é de que era algum chefe, algum... É... De algum diretor, algum chefe aqui do local na época da fazenda. Ó, estamos saindo da casa. Esse realmente é brasileiro. Verde e amarelo. Ó, pessoal. Olha isso aqui, galera. Bambu amarelo e verde. Verde e amarelo. Bambu brasileiro. Famoso bambu brasileiro, ó. Olha lá. Ó, Valdir. O que você pretende fazer? Subir nessa árvore, cara. Eu vou mostrar de longe, pessoal. O Valdir tentando subir aqui na árvore. A árvore caiu aqui, ó. Caiu na construção. Né? Você vê que deve ter caído algum raio nela, alguma coisa. Ou apodreceu mesmo. Olha isso aqui, ó. Olha que impressionante isso. Vai, cara. Como não? Rapaz! Eu filmei isso, hein? Sai daí, Cris. Sai daí, Cris. Não, não. Tá tudo podre isso, cara. Vixe, cara. Olha a coisa. Caiu nas costas. Tá liso, tá liso, cara. Eu também acho. Não, chega. Não vou mais, não. Solta aí. Tá liso, essa porra. Não se esqueça de escrever. Acione o sininho. E compartilha. E compartilha com o pessoal. Exploradores FPV. Exploradores FPV. Exploradores FPV. Tem o canal do Cris Nozidrone. Sou eu, Ian. Do Ivens. Drone Rebold. Drone Rebold. E o Marshall Jurado. Do FPV bacana. E o nosso amigo Waldir Indiana Drones. Sempre sendo pioneiro nas aventuras. Agora faz como nós combinamos. Escorrega. Senão o vídeo não vai fazer sucesso, cara. Para viralizar, pula daí. É. O vídeo não vai fazer sucesso se você não escorregar. Caramba. Bora, 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 bora. Olha que louco isso aqui, cara. Uma trilha aí, né? Uma trilha, meu. Eu já tava na frente. Vamos seguir aqui? Olha. Vou passar pra cá. Tem um caminho aqui, ó. Todo de tijolo. Bom, pessoal. Vamos sair por aqui que agora eu quero ir pra igreja. Mostrar pra vocês a igreja. Como ela é linda essa igreja. Pera. Passar pra cá. Ó. Com cuidado aqui. Aí. Ó. A igreja tá lá pra cima. Meu, olha só. Essas árvores, cara. Olha só essas árvores. Fechando. Que lindo, né? Essa visão, né? Você vê a visão que a gente tem daqui, pessoal? Olha isso. Que coisa linda. As árvores fechando, né? Nós já mostramos pra vocês aqui embaixo. Agora nós estamos subindo. Olha lá. Chegamos na igreja. Olha que linda essa igreja, galera. Essa aqui vai ser a capa do vídeo, né? Olá, pessoal. Olha aqui de novo o Marcel fazendo mais um FPV bacana pra vocês. Vídeo novo no canal, galera. E no vídeo de hoje vou mostrar pra vocês uma misteriosa vila que se encontra em meio a uma mata preservada entre as plantações. Uma vila muito antiga construída por escravos. Vocês vão ver as estruturas daquela época escondidas no meio das árvores. Temos um lago aqui embaixo, outro lago ali na frente e esse corredor de árvores. Pessoal, vou começar aqui a mostrar pra vocês alguma das estruturas que se encontra largada e que faz parte da vila. Eu vou dar um zoom. Olha só. Aqui na frente temos um tanque ou algo parecido. Era onde abasteciam a vila com água. E essa é uma foto de frente. Olha só que bacana. Agora vou fazer um turno, mostrar pra vocês esse outro lago, essa outra parte aqui do lago, né? E mostrar o caminho que a água fazia até chegar à vila. Isso mesmo, pessoal. Lá embaixo onde vocês estão vendo, tá vendo lá? Aquelas árvores lá embaixo. É lá que fica a Vila Misteriosa. Antes de continuar a história, eu tenho um pedido a fazer pra você. Primeiro, se você está assistindo o vídeo aqui do canal pela primeira vez e gosta de histórias em lugares antigos e abandonados como esse aqui, se inscreva no canal. E aperte o sininho, pois assim que eu colocar um vídeo aqui no canal, o YouTube notifica você. Eu também quero agradecer a todos os inscritos que estão sempre aí assistindo, deixando o like e comentando. Muito obrigado, de coração mesmo. Ah, e se você quer me seguir no Instagram, eu vou deixar o endereço aqui em cima agora. Lá eu também coloco o conteúdo dos bastidores das nossas explorações. O endereço do Instagram está aqui em cima e eu espero vocês lá no meu Instagram. Vou fazer o torno aqui que eu quero mostrar pra vocês a cidade. Pessoal, estamos na cidade de Santa Gertrudes, interior de São Paulo. E lá embaixo fica a cidade, tá vendo? Aqui, pessoal, é próximo a Rio Claro, mais especificamente na antiga Fazenda São Beito. Esse local respirou história. E essa história está quase sendo apagada pelas plantações que hoje tem aqui no local. Bem à nossa frente podemos já ver a caixa d'água. Olha isso, pessoal. Chega mais perto aqui. Ela está atrás da árvore. Essa caixa d'água abastecia a vila que eu vou mostrar pra vocês daqui a pouco. E vocês, pessoal, viram aquele tanque que eu mostrei lá no lago? Então, olha a distância que está a caixa d'água do tanque, né? E a água vinha, chegava até aqui pra ser armazenada. Vamos chegar mais perto aqui, ó. Vê lá dentro. Lá tem outro buraco ali. Só o drone pra trazer essas imagens, né, pessoal? Olha isso. Toma cuidado aqui. Rapaz, quase eu distraído aqui. Quase eu pego aqui na árvore. Saí daqui, fazia o torno aqui, ó. Tá vendo? Outras árvores dessecadas aqui, ó. E onde nós olhamos, nós vemos plantações. Pessoal, eu pesquisei muito e existe muito poucas informações a respeito deste local e de suas aproximidades. Por isso, eu peço ajuda a vocês que conhecem mais a história, que são familiares de antigos moradores. Comente aqui embaixo, deixe sua história. Conte pra nós o que você sabe a respeito dessa vila, assim a história fica registrada pra quem tem curiosidade em conhecer. Vamos chegar mais próximo aqui, ó. Aqui nós conseguimos ver algumas casas aqui da vila. Olha isso. Vamos chegar perto aqui, ó. Tá vendo as paredes? Os telhados já foram retirados, pessoal. E vocês vão saber depois, eu vou falar pra vocês o motivo porque eles foram retirados. Vamos chegar mais perto aqui, ó. Tá vendo? Olha lá. Aqui a gente consegue ver os cômodos, né? Conseguimos ver as construções, a mata tomando conta. Vocês vão ver, ainda vou entrar dentro dessas construções com drone. Então, eu vou mostrar cada detalhe dentro delas. Então, fique até o final desse vídeo pra conhecer a história, né? E pra ver com detalhes. Olha só que tem um poste chegando mais próximo aqui, uma outra casa aqui, ó. E a mata cobrindo. Geralmente, quando vemos casas assim, sem telhado, né? Casas antigas, já imaginamos o quê? Imaginamos que vândalos passaram por aqui, né? Roubaram as telhas, pegaram as telhas para colocar em outras construções. Mas não, pessoal. Essas casas, elas estão sem o telhado porque a antiga usina que tomava conta do local mandou desmanchar para não haver invasão. E aqui já podemos ver uma plantação enorme, tá vendo? Vou fazer o turno aqui pra vocês verem. Uma plantação de cana-de-açúcar, que antigamente era uma plantação de café, né? Era tudo plantação de café aqui em volta. E podemos perceber que existem poucas áreas preservadas, né? Essa daqui, você vê que ainda foi preservada, tem um corredor de árvores. E quem passa aqui nessas ruas de terra, pessoal, nem imagina que no meio dessas árvores se encontra uma vila. Isso mesmo. E vocês, pessoal, vocês vão ver com detalhes porque eu vou descer. Olha, eu vou chegar mais perto aqui, abaixar um pouquinho, tá vendo? Vamos passar por aqui que eu quero mostrar pra vocês entre as árvores. Então, a partir de agora, vocês vão estar comigo aqui. Eu vou passar por aqui, tomar cuidado aqui que aqui tem uma ruazinha que entra aqui pra dentro. Olha que linda essa imagem, pessoal. As árvores em volta. Que lindo esse corredor. Em meio a essas árvores, várias construções. E aqui à nossa direita, ó. Já vamos entrar aqui, tá vendo? Ali, daqui a pouco eu mostro pra vocês a igreja. Isso mesmo, a igreja é linda. E vocês vão ver. Mas antes, eu quero mostrar pra vocês essa parte aqui. Tomar cuidado. Ó, tem vários galhos aqui, ó. Tomar cuidado pro drone cair, é muito fácil. Ó, tem aqui pra cima e aqui pro lado. Aí, opa, opa. Quase pegando aqui. Olha só, pessoal. Um buraco todo feito de concreto, pessoal. Olha isso. Um buraco todo feito de concreto. E vocês imaginam pra que servia esse buraco? Vocês tem ideia pra que servia? Né? Olha só o tamanho do buraco. Daqui a pouco eu vou falar pra vocês pra que servia esse buraco. Mas antes, eu quero mostrar pra vocês essa construção. Olha só. Essa aqui, pessoal, era a escola aqui da vila. Vamos chegar mais perto aqui da construção. Vemos que tá sem o telhado também, né? E eu quero mostrar pra vocês lá dentro. Olha lá. Daqui conseguimos ver... Olha lá. Onde era a lusa. Tá vendo? Olha que bacana, pessoal. Vamos fazer o torno aqui? Essa aqui era a escola da vila aqui na Fazenda São Bento. A Fazenda São Bento foi uma grande plantadora de café da época. E ela é citada como uma das maiores da cidade no ano de 1929. E hoje, pessoal, todo esse local pertence à usina Iracema em Iracemápolis. E se você está assistindo esse vídeo até agora, está gostando do vídeo e ainda não deixou um joinha, pare agora, vai lá, deixa um joinha, que é muito importante pra nós que traz conteúdo aqui pro YouTube, que assim o YouTube passa o vídeo pra frente pra mais e mais pessoas. Como eu disse um pouco antes, pessoal, quase não existe informações sobre esse local na internet. Boa parte das informações que eu consegui foram pessoas que comentaram no meu primeiro vídeo, que eu fiz aqui há três anos atrás. Inclusive, eu vou deixar um card aqui em cima pra vocês verem depois que terminar esse aqui. São pessoas essas, pessoal, que têm familiares que moraram aqui na vila. Em um dos comentários, um rapaz diz que esse local morou funcionários da antiga usina Santana. Aí eu fui pesquisar sobre a usina Santana e, pra minha surpresa, não existe quase nada a respeito dessa usina também. Mas eu consegui encontrar algumas imagens do local. E eu vou mostrar pra vocês agora, através de um passeio virtual do Google Earth, a distância da vila até a usina abandonada. Olha só. Então aqui começa e aqui nós vamos começar um tour até a usina abandonada. Passamos aqui pelos lagos que eu mostrei pra vocês aqui no vídeo. Aqui tá vendo? Aqui embaixo faz parte do tanque que abastece a vila. Tá? E vamos continuar. Vamos embora. Passa aqui pela cidade. Aqui é Santa Gertrudes. Atravessa a rodovia. E aqui, pessoal, desse outro lado, se encontra a antiga usina Santana. Olha só. Quase não existe registro sobre ela. Encontrei algumas fotos. Tá vendo? Que eu vou mostrar aqui agora pra vocês. Olha só. São imagens do que sobrou da antiga usina Santana. E os funcionários dessa usina moravam naquela vila. E olha só. Tá vendo essa parte aqui? Tá tudo encoberto pela mata. Então a usina era bem grande, pessoal. E daqui conseguimos perceber a dimensão do lugar. Tá vendo? Conseguimos ver o tamanho que é o corredor de árvores que esconde essa vila aqui em meio a essa plantação. Olha só. Tá vendo? E agora, pessoal, eu vou mostrar pra vocês os escombros, as ruínas dessas casas que estão aqui na parte de baixo. Essa parte aqui eu já mostrei logo no começo do vídeo. E depois eu mostrarei pra vocês a parte da igreja. A parte onde encontramos muitas coisas curiosas. Vocês não podem perder. Então continue aí no vídeo. Como eu já disse, esse lugar hoje pertence ao Ziniracema, lá em Iracemápolis. Isso mesmo, pessoal. E foi ela que tirou todos os telhados aqui dessas casas. Olha só. Vou passar por aqui. Olha só. Aqui a gente vê mais uma sem telhado, né? Então vocês vão reparar que todas as casas que eu vou mostrar, elas estão já sem telhados. Inclusive, nós encontramos várias telhas aqui embaixo, né? Armazenadas. E ela tirou os telhados pra não ser invadido, né? Pro local não ser invadido. E eu agora vou mostrar pra vocês do outro lado. E já aqui do outro lado da rua, vemos uma ruína aqui, ó. Um poste aqui à esquerda. E lá embaixo, pessoal, tá vendo ali, ó? Lá no canto ali é a igreja. Então daqui a pouco eu chego lá. Vocês vão ver que igreja linda que era essa aqui da vila, pessoal. E agora eu vou mostrar pra vocês algumas imagens de casas quando aqui ainda funcionava. Ainda morava gente. Inclusive tinha telhado aqui nas casas já. Já tinha telhado, tinha tudo. Então eu vou mostrar pra vocês agora como que era. Foi difícil achar essas imagens na internet, pessoal. Tá vendo? Aqui são casas quando ainda funcionava. Ainda tinha telhado, tá vendo? Olha só. Tem várias. Pode ver que as fotos são muito antigas, né? São fotos com uma baixa qualidade. Mas você consegue ter uma ideia de como era o local. Fazenda São Bento, estrada particular. Tá vendo? Tem um bem na entrada, você já vê isso aqui. E agora nós vamos entrar e conhecer cada detalhe dessas ruínas. Vamos explorar com o drone cada detalhe. Só de uma maneira como só o drone pode mostrar, pessoal. Olha isso. Tá vendo? Aqui por cima a gente consegue ter uma visão geral do local. Não só por baixo, né? Vocês viram no começo do vídeo por baixo. Olha só. Aqui tem que tomar cuidado. Tem árvore aqui em cima. Tomar cuidado pra mim não derrubar o drone aqui. Passar aqui. Olha isso, pessoal. Olha só que sensacional essas imagens. Fala a verdade. Olha isso. Tá vendo? Você consegue ter uma visão geral do local por cima. e perceber como que a mata tomou conta realmente. Como ela toma conta, né? As árvores crescem sobre as construções. Elas se unem às paredes. Elas se juntam às paredes. As raízes enroscam por baixo. E ela vai subindo, vai consumindo tudo. Se um dia a humanidade acabar, né? A mata realmente acaba com tudo. E volta a ser como antes, né? Realmente, se deixar passar milhares de anos, ninguém nunca vai perceber que houve seres humanos aqui na Terra. Isso aí é um futuro aí que a gente tem que pensar. Tomar cuidado, né? É um futuro aí que pode acontecer realmente com a humanidade. Se não tomar cuidado. Olha lá. Tá vendo? Que bacana, pessoal. Muito legal. Passamos por uma casa aqui, ó. Olha como a mata tomou conta aqui. Vocês viram a foto lá? Olha isso aqui na frente. Realmente consumiu tudo. Olha lá. Do outro lado, vamos fazer uma volta aqui. Vamos explorar tudo esse local. Essa aqui, vocês estão vendo à esquerda aqui, é a árvore que o Valdir subiu nela. Vocês viram? Escorregou. Inclusive, ele quase cai dessa árvore, galera. Vou passar por aqui. Aqui tem mais construções. Olha isso. Olha isso. Tá vendo? Tirando poeira aqui, ó. Dos tijolos, né? Esses tijolos são muito fortes, muito grossos, né? São tijolos... Eu vou falar pra vocês. Já vi muitas construções, mas eu me surpreendi com o tamanho e o peso desses tijolos. Tá vendo? Olha lá. Vou passar por aqui. Tá tudo fechado aqui, ó. Tomar cuidado. Passar por aqui. Subir. Meu, fechou tudo aqui a mata. Olha isso, galera. Vamos subir por aqui. Isso. Realmente explorando com drone essas construções pra vocês, pessoal. Eu quero agora deixar um recado pra você. Eu, junto com meus amigos, temos um canal novo chamado Exploradores do FPV. É um canal onde nós colocamos os bastidores das explorações que fazemos. Então, no momento que nós estamos lá no local explorando, nós fazemos vídeos rápidos, vídeos com o próprio celular e colocamos lá no local pra mostrar pra vocês. Então é uma curiosidade diferente do local. Se vocês ainda não são inscritos, eu vou deixar aqui embaixo o nome, né? E na descrição desse vídeo, Exploradores do FPV. Vamos continuar a exploração? Olha isso, pessoal. Olha isso. Eu não falei pra você que a natureza toma conta. Olha onde tá crescendo uma árvore. A árvore tá crescendo no tijolo, aqui em cima das ruínas da casa, né? Agora vamos continuar pra cá. Muito interessante isso. Tomar cuidado aqui, quase pegando aqui nas folhas. E agora, pessoal, eu quero mostrar pra vocês esse corredor de árvores. Como é lindo. E eu quero mostrar a igreja. E ao lado desse corredor de árvores, meio que escondida, olha o que encontramos. A igrejinha da antiga fazenda São Bento. Vamos subir, que eu quero mostrar pra vocês aqui do alto, essa cruz. Isso mesmo. De uma maneira que só o drone pode trazer. Imagens que só o drone pode proporcionar, pessoal. Olha isso. Olha o detalhe da cruz. O sol batendo atrás da cruz. Olha isso. Tá vendo? Olha só os detalhes vão descer aqui. Você vê que a cor de rosa, né? Ela tem a cor dela é rosa. E aqui, olha na frente, pessoal. Olha isso aqui. Era um vitral. Você imagina quando esse vitral estava inteiro, né? Vamos chegar mais perto que eu quero mostrar os detalhes agora. Eu vou dar o zoom. Olha isso. Olha os detalhes desse vitral, pessoal. E olha aqui embaixo. Tá vendo? Eu tinha uns dizeres aqui, ó. Um pergaminho com os dizeres. O que será que estava escrito aqui? Se vocês sabem, coloca aqui nos comentários. Vamos passar. Rapaz, passando aqui por dentro. E aqui o púlpito. Encontramos aqui o púlpito bem de frente, ó. Olha só. Tá tudo pichado, né? O pessoal entra aqui e picha. Porque tá abandonado. Tá vendo? Tem uma salinha aqui à esquerda. Outra aqui à direita. E agora eu vou mostrar pra vocês os detalhes. Vou mais pra frente. Vou dar um zoom aqui no chão. Olha isso. Olha os pisos em formato de cruz, pessoal. Olha isso. E os pisos estão até hoje aí, ó. Olha quantas décadas. Não tá aí a porta em formato de cruz também? Tá vendo? Dá até pra imaginar as pessoas sentadas aqui, né? Nesse local, num domingo assistindo uma missa. Não é? É incrível você imaginar que há décadas atrás isso acontecia todos os domingos. Muito bacana. Quando eu venho explorar esse tipo de lugar, eu penso muito isso. Como as pessoas... Muita gente foi feliz, né? Em lugares como esse, que hoje se encontra abandonado. E só dessa maneira, né? Pra poder mostrar a história. Pra poder contar a história pra vocês desses lugares perdidos. Literalmente perdidos, né, pessoal? E agora eu quero mostrar pra vocês. Olha só. Olha isso. Uma pirâmide, pessoal. Tá vendo? Olha isso. Bem na praça. Isso aqui era uma praça. Bem em frente à igreja. Vamos chegar mais perto? Bem pertinho pra poder ver o detalhe da construção dessa pirâmide. Vamos passar por aqui, atravessar aqui, ó. Teus matinhos aqui, ó. Olha isso. Tá vendo? Olha só o sol batendo na pirâmide. Que linda, pessoal. Realmente uma pirâmide de pedra ornamentando a praça. Olha que lindo. E essas árvores, é tudo daquela época. Vocês imaginam que essas árvores... Quantas coisas elas não testemunharam aqui na frente da igreja. E aqui na parte de trás da igreja eu quero mostrar com detalhes pra vocês aquele buraco de concreto. Mas antes, vamos passar aqui no meio das árvores. Tomar cuidado. Opa, tem uma folhinha aqui do lado esquerdo. Opa, quase pega no drone. Tomar muito cuidado. A mata fechou aqui pra mim, ó. Será que eu consigo passar isso aqui? Bom, pessoal. Esse buraco de concreto, onde eu já sobrevoei no começo do vídeo, eu vou mostrar pra vocês aqui de baixo. Opa, opa, espremeu aqui. E eu quero falar o que ele foi. Uma inscrita aqui do canal, no meu primeiro vídeo que eu coloquei há três anos atrás, fez um comentário e ela disse que esse local era um tanque pra pescar. Isso mesmo, pessoal. O pessoal aqui da vila, os moradores da vila, vinham pescar nesse tanque. Olha só, um tanque gigantesco. Incrível, realmente, o tamanho desse tanque. Eu vou mostrar agora um detalhe pra vocês, pessoal. Tá vendo? Eu vou dar um zoom aqui, ó. São dois caninhos, tá vendo? Tá muito escuro. Eu vou ver se eu clarei um pouco mais. Espera aí. Aí, agora dá pra ver melhor. Vinha água lá da caixa d'água até aqui. Então, enchi esse tanque através desses caninhos, pessoal. E agora eu vou mostrar pra vocês a antiga escola aqui da vila. Mas eu vou mostrar por baixo. Por cima eu já mostrei. Tá vendo? Eu vou passar por aqui. A porta é ali do lado. Tem que passar por aqui. Arrumar um caminho pra chegar até a porta da escola, da antiga escola aqui da vila da Fazenda São Bento. Passar por aqui. Tomar cuidado com esses matos. E olha só. A porta é grande, né? Bem larga. Dá pra passar tranquilo. E olha aí, pessoal. Essa daqui é a lousa. A gente vê a lousa. A porta tá ali. Janelas ali. Ali do outro lado ali é uma cantina, né? Do outro lado vocês vão ver. No vlog eu vou mostrar pra vocês lá dentro da cantina. Tá vendo? Ainda tem as janelas, né? Parte das janelas. Ó o todo aqui em cima. A gente vê o todo. Vamos sair. Vamos sair que agora vocês vão ver, pessoal, aonde eu estava até agora. Aqui já podemos observar que acaba, tá vendo? As árvores, ela faz uma limitação aqui. Então aqui separa a vila da plantação que tem ali à esquerda. Olha isso. E quem passa na plantação nem imagina que esse lugar existe. Olha só. Vou fazer o outro aqui pra mostrar pra vocês. Tá vendo? Ali a plantação. Olha essas árvores, né? Como são bonitas essas árvores. E como deve ser antiga, né? Ela deve ser muito antiga. Olha isso. Passar aqui. Passar aqui por baixo. Aí. Tomar cuidado, né? Passar aqui por cima. Essas árvores devem ser centenárias mesmo, né? Olha isso. Passar por aqui. Olha lá. Ali nós vemos a igreja. Vamos passar aqui do lado. E vocês vão ver, pessoal, onde eu estava até agora, né? Fazendo esse voo pra mostrar e contar a história desse lugar incrível pra vocês, pessoal. Olha isso. Passar aqui na frente. Tem mais umas construções, uns postes, ó. Na realidade, uns postes caídos aqui. Que eles tiraram. Com certeza a usina, né? Que hoje é dona aqui do local. Com certeza foi ela que tirou. E, pessoal. Desde o começo eu estava aqui, pessoal. Olha isso. Estava aqui fazendo o voo pra vocês. Mostrando cada detalhe desse lugar. E eu não estou sozinho, pessoal. Estou aqui, ó. Com os meus amigos, né? Todos eles exploradores do FPV. Eu agradeço a todos vocês, né? Até o próximo voo. E fique agora com o vlog aqui de dentro. Que eu vou mostrar cada detalhe pra vocês, beleza? Você vê a visão que a gente tem daqui, pessoal? Olha isso. Que coisa linda. As árvores fechando, né? Olha só, pessoal. Que lindo. Chegamos da igreja. Olha que linda essa igreja, galera. Essa aqui vai ser a capa do vídeo, né? Não tem como. Aqui dá pra ter ideia de como era a fachada desse igreja, né? É, então. Uma nativa, né? Imagina. Ó, aqui, ó. Tudo... Aqui era uma praça, cara, ó. Em frente à igreja, ó. Aqui era uma praça, exatamente. É, ó. Você via que aqui é uma praça. Você vê os tijolos. Era uma praça mesmo. Como toda igreja. Quando foi na frente de igreja. É, na frente de igreja tem. Era uma pracinha. Tem um murinho ali, ó. Tem um murinho ali, ó. Da praça. Pirâmide de pedra. Olha que legal. Uma pirâmide. Que louco. Uma pirâmide da pedra. Olha que legal, cara. As faças da pirâmide aqui, ó. Elas estão quebradas, né? Tem alguma coisa no meio. Tem alguma coisa aqui. Que louco. Uma pirâmide aqui era uma praça, realmente. Então era bem ornamentado, né? Era uma praça bem em frente à igreja. Imagina como não era bonito, né? O lugar. Cara, que louco. É uma pirâmide. E é toda feita de pedra, ó. De pedra. Toda feita de pedra. Tá quebrada, né? Aqui no meio tijolo, ó. Aqui no meio tijolo, revestido com pedra. Que louco, cara. Indo em frente você vê essa maravilha aqui, ó. Vamos lá, vamos entrar na igreja? A igreja aqui da Vila São Bento. Olha aqui, galera. Olha isso aqui. Olha aqui. É um piso isso aí? É um piso. Verdade, hein? Será que fazia parte da praça aqui? Será que era da praça? Ou veio da igreja? A gente vai ver agora. Olha isso. Olha, tinha um negócio de vidro ali, todo trabalhado. É, todo trabalhado, ó. Olha que lindo. Vamos chegar com o drone ali perto pra vocês verem. Ih, o drone a gente vai conseguir mostrar melhor. Essa é a entrada da igreja. Olha as colunas. A cruz lá em cima, ó. Duas colunas, né? A frente aqui é uma cruz, ó. A porta era feita de uma cruz. Vamos subir aqui as escadas, ó. Olha isso. Olha só isso aqui. Olha só isso aqui. Essa entrada. A cúpula. O piso realmente é aqueles lá que vocês viram lá, sabe? Que eu mostrei pra vocês lá na praça. Era daqui. Olha isso. Então a gente vê aqui, ó. Já foi tirado alguns pisos daqui. Né? Aqui, ó. Do outro lado, você vê, ó. O círculo. Ainda a gente consegue ver o desenho dos vidros em volta. Nós vamos mostrar com o drone bem pertinho. Tem uma lâmpada lá, ó. Aqui você vê o forro. O telhado, ó. Então aqui que era todo revestido com esse telhado. E hoje tá sem. Olha que incrível, pessoal. Uma igrejinha aqui no interior de São Paulo. De uma vila antiga construída por escravos. Olha só. Aqui você vê, ó. Olha isso. Nem abre mais. Ó. Não abre. Tá enferrujado. Olha o tamanho dessas dobradiças. Muito grande. Aqui tem também, ó. As dobradiças, ó. Grande demais. Olha lá. Você viu, ó. As ferragens ainda continuam, né. Os vidros ainda. Os vidros tiraram, né. Você vê que na realidade já quebrou a maioria. A depredação. Aqui, ó. O que nós enxergamos aqui na lateral da igreja. Imagina como isso aqui devia ser lindo, pessoal. A escadinha. Olha lá a escadinha. Você vê que a escadinha escorrega. Vamos subir. Olha aqui, ó. Aqui, ó. Um sistema pra abrir os vitrais, ó. Ó. Tá travado, ó. Olha lá. Tá travado. Tá vendo? Abria e fechava os vitrais. Ó. Tá vendo? Esse é o sistema. Ele tem em todos os cantos. Ali tem outro sistema, ali outro e aqui outro. Todos os cantos tem um sistema desse. Aqui era onde era o altar. Ó. Aqui mais um. Mais um quartinho, né. Da igreja. Aqui, ó. O mesmo mecanismo pra poder abrir a janela. Só que tá travado. Tá vendo? Isso aqui ainda tem os vidros ainda. Você ainda vê um pouco dos vidros. Olha lá. Pelhado todo quebrado. Olha os pisos, pessoal. Olha o piso. Olha o detalhe. Olha o detalhe. Olha o detalhe dos pisos. É incrível. É incrível, pessoal. É incrível. Olha essa imagem. Eu acho que era isso. O piso aqui tem aquela imagem. Olha que lindo. Olha que louco essa cúpula. Aqui é onde era o altar, né. Aqui ainda tem um. Onde ficava, com certeza, ficava um santo aqui, ó. Ficava um santo. Aqui mais uma janela. Aqui o altar. Devia ser lindo esse altar, né. Você imagina aqui. Onde o padre ficava. Como era bonito esse lugar. Né. E aqui, ó. Olha que imagem, pessoal. Imagina as pessoas sentadas. Ouvindo o padre falar. Olha isso. Domingo, né. Um domingo de manhã. Essa igreja cheia de gente. E olha só como se encontra hoje. O abandono total. Incrível, né. E é uma igreja muito linda. Olha isso. Olha que lindo. Era algum livro de estudo da Bíblia. Hum, que legal, galera. Alguém pegou e queimou, né. Você sabe que é difícil pra mim acreditar nessas coisas de religião. As pessoas mais apegadas à Bíblia que conheci foram as que mais me decepcionaram. Talvez porque somente conheciam a teoria, mas nunca conheceram o autor pessoalmente. Mas isso é possível? Olha o que diz aqui. Examinais as escrituras, porque julgais ter nelas a vida eterna. E são elas mesmas que testificam de mim. João 5,39. Atenção, perigo. Igreja assombrada. Corra daqui. Eu não sei quem que escreveu isso. É... Olha isso, pessoal. Agora pode escrever isso aí, né. Aqui tem mais um... Aqui dá energia, né. Porta tá travada, não tem como passar. Ali a gente vê ainda... Era uma pia. Tá vendo? Você vê encanamento ali, ó. Então era parte da pia. Pode ser uma pia batismal, alguma coisa assim, né. Os pilares. Olha que lindo. A cor era meio... Era um vermelho, talvez um rosa, né. Era meio rosada ela, né. Temos aqui em volta, ó. Vou fazer a volta nela, pra vocês terem uma ideia do tamanho. Olha só. Olha só. Tinha duas entradas, né, laterais. Tem um lado de trás aqui da igreja. Vamos chegar aqui. Aqui é aquela parte redonda que a gente vê atrás, né. Aquele... Aquela parte redonda. Estamos bem atrás aqui da igreja. No altar da igreja. Aqui a gente vê a escadinha. Que dá pra porta. Olha que tá travada por dentro. Vamos passar por aqui. E aqui a outra lateral da igreja. Essa aqui é o lado direito da igreja, de quem vê de frente. Bom, a igreja está aqui, ó. Bem atrás da igreja. Você vê a mata. E olha o que temos aqui, ó. Bem atrás da igreja. Olha a estrutura. Olha isso. Eu não sei dizer pra vocês o que é isso. Se alguém souber, puder me falar aqui, deixar aqui nos comentários. O que poderia ser isso aqui? Será que era um local onde eles secavam o café? Ou alguma coisa parecida. É uma piscina gigante aqui, ó. Olha isso. Olha o tamanho. Desse buraco, pessoal. Ó, você vê, ó. Tinha um muro aqui, né. A impressão que se tinha é que tinha um muro em volta. É isso mesmo. Tinha um muro ali. Ainda tem um pedaço do muro ali, ó. Parece que tinha uma praça também. Será que era praça? Será que não era aquele negócio de... É, eu achei que era alguma coisa de secar café, mas não tem nada a ver, né. Tem uma escadinha aqui, ó. É, tem tipo uma escadinha aqui, ó. É um buraco isso aqui, ó. É um buraco, ó. Com certeza tinha água aí no meio, né. Com certeza tinha água aí. Olha só, pessoal. Tinha uns canos aqui, ó. Com certeza. E a água... Ali a gente vê três degrauzinhos pequenos, ó. Dando a volta em tudo. Parece aquele coliseu, né. O formato do coliseu romano. Que louco, pessoal. Se vocês souberem o que pode ser isso aqui. Se vocês conhecem, se alguém é vizinho aqui, conhece esse local. Porque aqui tudo em volta, tudo sítios, né. Fazendas. Se você conhece esse local, põe aí nos comentários, pessoal. Olha isso. É um tanque mesmo. Talvez até para enfeite da... Não seja uma prática, né. Um enfeite atrás da... Ah, é uma coisa. Você acha que pode ser um enfeite? Mas tem que ser mais útil. É, eu também acho. Alguma coisa... Um fazenda não vai ter enfeite. Hã? Um fazenda não vai ter enfeite. Vai ser... Vai ter uma utilidade prática. É diferente da praça que tem na frente da igreja, que é o normal, né. Vai ter utilidade. Mas eu acho que a atividade... Puta, não dá para adivinhar o que é, né. Não, se alguém souber aí... É, se alguém souber, põe nos comentários. É difícil a gente ver... Não tem outra... Não tem uma pista. Que é diferente e estranho é, né. É algo diferente. A gente sabe que entra água aqui, né. Vocês podem ver que não tem uma entrada. Não tem uma escadinha que você entra. Não é uma piscina. É, não dá para você... É. Piscina não é, com certeza. Olha, pessoal, a dificuldade que é. Cuidado. É muito difícil. Se fosse eu lá, com certeza ia ser difícil. Desce aí, Vi. Ah, eu empurro. Você não tem problema. Vamos lá, vamos embora. Vamos lá. É aí atrás, ó. Tem mais uma... Tem estruturas ali. Tem, Vi. Vamos ver o que é. Bem ao lado desse tanque, pessoal. Tem mais uma estrutura ali. É, mais uma casa aqui, pessoal. Aqui era um tanque. É. Um tanquinho. Olha ali, a metade da privada. Privada aí, galera. Banheirinho aí, né. É, banheirinho. Banheirinho. Simples aqui. Uma privadinha. Aqui você vê que era um... Aqui você vê que era um... Esse é um tanquinho, né. É um tanquinho, né. É um tanque. É um tanque. É um tanque. Com certeza que era a escola. Olha que legal. Olha que legal. Uma escolinha. Tá vendo, pessoal? Quadro negro aqui, ó. É. A escola era aqui, ó. As crianças estudavam aqui. Olha que legal, pessoal. Já picharam aqui dentro, né. Picharam, mas olha os detalhes, ó. Olha só. Uma única sala de aula. Um único banheiro, né. A porta. É, tinha poucas crianças pelo jeito, né. A escola era pequena. Olha, pessoal. Ali tem mais um. A pessoa colocava alguma coisa ali em cima, né. Como é uma escola, podia ser água. E aqui a frente, ó. A frente da escolinha. Que legal, pessoal. Uma escolinha aqui. Olha que louco. Olha a coberturinha aqui, ó. Tem uma cobertura. Bem na frente, né. Da entrada da escola. O parceiro tava fazendo. Eu tô aqui. Pode ir. Continua. Bom, pessoal. Estamos aqui no outro extremo da vila. E aqui no outro extremo, nós encontramos uma caixa d'água. Logo de frente, nós encontramos uma caixa d'água. A parceira aqui é bem antiga, ó. Vou mostrar com detalhes aqui pra vocês. Tá vendo? Olha. Ela é bem grande. Vou mostrar. Vou virar aqui pra vocês verem melhor. Olha isso, galera. Tá vendo? Essa é a caixa d'água da vila. Bem grande, cara. Então, realmente, você vê quantas pessoas não moravam nessa vila. Tá vendo? Lá a gente encontra, a gente vê mais casas que nós vamos mostrar pra vocês. E olha a paisagem em volta. Temos um laguinho lá embaixo. Olha. Só plantação em volta, pessoal. Uma vila aqui perdida. Aqui. Vila São Bento. Uma vila perdida na mata. Construída por escravos, pessoal. Olha isso. Vamos continuar aqui, ó. Olha isso. Nós estamos dentro da caixa d'água. Olha que estrutura grande, cara. Olha o morceguinho ali, ó. Parece um morcego ali. Impressão? Olha isso, galera. Que louco. Olha isso. Vamos continuar aqui. Tomar cuidado aqui com a teia de aranha. Olha o tamanho da teia de aranha, meu. Estamos debaixo da caixa d'água da vila. Olha isso. Ali nós vemos umas escadinhas, ó. Olha, pessoal. Devia ter que ir pra baixo também, né? Tiraram. Olha, tá vendo? Tem aqui na parte superior. Pra ninguém subir, né? Olha, estamos aqui do lado oposto da vila, né? O outro lado. E eu vou mostrar pra vocês essas casinhas aqui, ó. Temos aqui uma... Você vê uma estradinha. Ali a caixa d'água. Que abastecia aqui a vila, né? Vamos entrar aqui. Olha só. Os detalhes. Tudo amarelinho, né? Tudo amarelinho, ó. Tá vendo? Ali devia ser o telhado pelo feijão. Cadê isso? Tirado tudo, né? As partes dos batentes. Vemos aqui algumas madeiras. Olha só. Eram azuis os detalhes. Todas elas amarelas, ó. Parede amarela. Aqui, pessoal, olha isso. Uma piazinha, né? Que é como se fosse a cozinha, né? Dessa casa. Algumas telhas aqui. E aqui a varanda. Ó. Que bacana. Aqui nós encontramos um tanque. Um tanquinho, ó. Que vai a gente ver. Um terraço, né? E aqui o banheirinho, ó. Olha só o banheirinho, pessoal. O banheirinho aqui. E olha lá. A privada. Cresceu uma planta dentro da privada. Olha aqui, Luca. A natureza realmente tomando conta de tudo, né? Dentro da privada, né? Nasceu uma planta. Pessoal, peço desculpa pra vocês. Hoje eu estou rouco. Estou fazendo esse vídeo aqui pra vocês rouco. Com uma certa dificuldade até em falar. Temos mais uma casa aqui. Olha o poste. A gente vê os postes, ó. Não passa mais fios, né? Uma vila antiga aqui no meio das plantações. Olha isso. Essa é a casa do operário mesmo. Casa dos operários iguaizinhas, né? É, são menores. O terracinho, aqui a sala. Dois quartos. Dois quartos, ó. Um quarto aqui. Outro aqui. É bem parecido agora as casas. O tanquinho aqui, ó. Uma... Aqui o banheiro aqui, com certeza, né? Muito mata. Mas muito mata lá. O banheiro mais um tanquinho ali. Um tanque. E um banheiro igual a outra que eu mostrei pra vocês. Que tinha a planta lá na privada. Bora. Continuar. Tem mais aqui pra baixo? O que que é isso aqui, ó? É... É pitanga? Hã? Pensei que era pitanga. No fundo dessas casas, a gente vê um muro aqui, ó. Que foi construído aqui. Que separava da parte da vila lá embaixo. Olha isso. Aí, pessoal. Tá vendo? Olha lá. E as paredes já... Tortas, né? Tombadas. Olha isso, galera. Realmente muito legal. Se vocês estão gostando, pessoal, deixe seu like. Comente aqui embaixo. Põe nos comentários o que vocês acharam desse lugar. Compartilhe. Compartilhe também, que é muito importante. Compartilhe se vocês gostaram do vídeo. Oi, pessoal. Muito obrigado por assistir o vídeo até aqui. Se você gostou do vídeo e ainda não curtiu, eu peço a vocês, vai lá, para um pouquinho. Curte o vídeo, que é muito importante pra nós que traz conteúdo aqui pro canal. Se você gostou também, compartilhe esse vídeo. Isso mesmo. Compartilhe com os amigos, com a família, que isso incentiva a gente a continuar trazendo vídeos como esse aqui no canal. Este vídeo que você acabou de assistir é muito especial. Pois eu filmei ele há quatro anos atrás. Numa época em que meus vídeos eram um pouco mais simples. Era o começo ainda do canal. Também tinha muito poucas informações a respeito do local. É isso que eu quero falar com vocês aqui. Depois de quatro anos postado esse primeiro vídeo, muitas pessoas que assistiram e tinham família que moraram na vila, comentaram e deram detalhes desse local. E hoje esse vídeo só foi possível graças a essas pessoas que tiraram um minuto ou dois do seu dia para poder nos informar. E é somente assim que a história pode ser contada de geração para geração. Se você conhece mais alguma história, mais algum detalhe dessa vila, põe aqui nos comentários se você tem familiares que já morou lá ou você mesmo já morou lá. Coloque aqui, registre aqui esses detalhes que todos vão ver e conhecer melhor a região e a história da região. Eu vou deixar um vídeo que eu fiz há quatro anos atrás aqui nessa vila, aqui, para vocês assistirem. E se vocês quiserem comparar o antes e o depois, vai lá, assiste ele. Também vou deixar um outro vídeo de uma estação que tem aqui próximo, na região da vila, tá? Chamada estação Helio Root, isso mesmo. A história é muito bacana e ela complementa a história da região e do local. Agradeço a todos vocês que me acompanharam no ano de 2022. Eu desejo um Feliz Natal e um próspero ano novo. E o ano que vem estaremos aqui de novo. Tchau, tchau e um bom vídeo para vocês. Muito obrigado. Tchau, tchau.